Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes que no Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, a minha professora é a notícia de Conabá. O Parlamento Nacional aprova a proposta ao Zerriunrua Runuru, o caráter urgencia. O Parlamento Nacional aprova a proposta ao Zerriunrua Runuru, o caráter urgencia. O Parlamento Nacional e a Rússia Plenária Extraordinária, quinta-feira de semana, aprovou a proposta ao Zerriunrua Runuru, o proposta ao Zerriunrua Runuru. O pedido urgencia passa a votos a favor do Zerriunrua Sinhat, contra zero abstenção. E a discussão do Ministro de Finanças, Fernando Ranjan, justifica. O Governo Haruka proposta ao Zerriunrua Runuru, o pedido urgencia. Também a intenção normaliza o crescimento econômico, atende necessidade e prioridade, onde concretiza o compromisso do Governo União. O princípio, não regra as dotações orçamentais temporárias, aplica dito a atividade, se ir a neve, com o objetivo, assegura o funcionamento da máquina estadunidense. Enquanto suspende o projeto de investimento estratégico, se ir a área de desenvolvimento do recurso humano, no ir a área de infraestrutura, não é considerada vital o desenvolvimento econômico, no social, ou razão de limitação, dotação orçamental, ou cala ir a orçamento do Estado de 2020. A aprovação, orçamento do Estado de 2020, velha norma de ricas, funcionamento do Estado de União, rodea segura, prestação de serviço, lhe lhe responde a necessidade de ira, na aspiração em povo União, na nação União, nevea turona e a plano estratégico de desenvolvimento União. A funha aprova a carácter proposta, lei orçamento, nem presidente de comissão C, Anzali Garanzela informa, semano em comissão C, a rua audência ao Governo, durante Lorontolo, o Tarzeito tem que final global, e a Lorongualu, fulano outubro, ter carácter urgencia. A discussão de generalidade é dia 30, e até dia 8, tem que terminar a votação final global, e dia 9 de outubro, se recubra o presidente da República, a Turmulga. Mas bem, todos têm, cada corso, não se gastam no período de décimo união. Agora, não se aprova, não se aprova, não se ajusta, mesmo que a gente não tem muito tempo, mas bem, não se gastam, quase, 60% de gastão, agora, e a resta unidade, executa aí, período de fulano, setembro, outubro, novembro, quando o Parlamento Nacional aprova a lei da lei. Enquanto o relatório, para ser técnica, para pedir urgência, passa a recomissão C, com unanimidade. Entretanto, o propósito, o recebimento geral do Estado, no governo, submete para o Parlamento Nacional, com montante, dolar americano, bilhão ida, ponto rato. Fátima Pereira, elugaio, de Amén. Fretilin considera a informação que se espalha com os Estados Unidos e a América, a tutrava, ouçam, a nessa política, a boça o povo. Chefe bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, que se espalha com os Estados Unidos, a América, a tutrava, ouçam, a goberno timor-leste, ouçam, a povos timor, nem racic. Também, a parte, considera a informação que se espalha e o público, a nesta política, barata, ouçam, a boça o povo. É isso. Nunca, a América, e tem o assunto, e tem o banco, depois, e tem o Estado, e é legítimo, e é Estado, e é, o governo, e é legítimo, legal, depois, o suor, não é, deposita, Estado, não é, e é, a banca, o suor, não é, isso, isso, não é, barato, e tal, o político, outro, e tal, o político, para o povo, mas atrapalhado, para a situação, da diagonal, e, ouçam, o banco, ouçam, o banco, o povo, o politico, ouçam, a boba, ouçam, ouçam. Xanana Guzmão, que é o líder nacional, é direto a expressão que não é o público, que é o que ele tem. Xanana Guzmão, 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 que é o que ele tem. O que ele tem. Xanana Guzmão, que é o que ele tem. 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 Sunrise. 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 Francisco Monteiro explica contribuição ex-efe negociador de limitação fronteira marítima que irá lá na Senana Guzmão e a desenvolvimento do setor petróleo, minas e gas durante o CNRTU Cunha-Tinang Sanoluresin, Rio, Timor-Leste, retan benefício de Botebes e a processo de desenvolvimento nacional. Francisco Monteiro até tem o esforço tomá que Senana Guzmão nian baluta a libertação nacional tomá que é a processo de luta da fronteira marítima com a Austrália Timor-Leste Consegue Manan, a processo de Tribunal Internacional e a lorong nian fulano março tenang reúnação resívalu liubá. Também representante Estado Timor-Leste, ministro Ajiu Pereira, assinatratado fronteira marítima com a Austrália, neberepresenta os ex-ministra negociadoranjero, Julia Bishop, e a Nações Unidas, e a sede, e a Nova York, Tito Livio, GMN. Bancada Fretiline Hatetem, processo de arrecadoras no Timor-Leste, esse é complicado o tamba surto Covid-19. Deputada Fretiline José Falvares, ator que está a unir e a Parlamento Nacional, segunda semana a unir, relaciona líder nacional, Caira Lachanana Guzmão, nebe desafia ministro petróleo no minerais. Ato apresenta visão estratégica do FON e setor petróleo. Deputada Fretiline Hatetem, mas que seja a possibilidade de ator a decadoras no Timor-Leste, mas betém que a unidade não depende da responsabilidade do governante no político será. Apoio Depende, depende agora do governante será, do governante será, do governante será, do governante será, de consciência à toda a cidadãos Timor-Leste, povos Timor-Leste, são prioridades será. Ela me mentiu, ela foi uma prioridade de que os políticos não foram atrasados, os governantes não foram atrasados, se não forneceram ou negociam, mas o povo não é. Quando ela diz o nacionalismo, o povo não é, ela não se concentra em se concentrar e se concentra em se concentrar em se concentrar. Eu sei lá, mas isso é uma coisa que eu vou limpar. Entretanto, o governo Timor-Leste e a Austrália assinam a Cordo Fronteira Marítima e a Lorongnen, Fulano Março, Tinagrigo, Rua Santos e Singualo e em Nova Iorque, Celestina Telles e Lugayo, GMN. Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico considera Timor-Leste, Sayona, Rússia e Lista, Estado, Brasil. Informação, Fosai, Rússia e Ministra Negócios Estrangeiros, na cooperação Adaliza Reis Magno, que ainda participa em encontro de Rússia e Média Social. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis Leite Magalhães informa, nem reconhecimento importante ainda, também esforço durante o ano e o resultado positivo do ano e o nível institucional. Governante de Rússia e Lússia, Timor-Leste, em Estado Democrático, não há nível liberdade, mas precisa esforço para o desenvolvimento econômico e social, para o cidadão Sira, que contribui a meter em luta na democracia, paz e estabilidade. Nós temos que fazer o esforço para o desenvolvimento econômico e social, para o cidadão Sira, que contribui a fazer a metade em luta na democracia, paz e estabilidade. Então, o Estado tem que fazer o esforço roto para que continue a avançar. para o desenvolvimento socioeconômico. Agora, o orçamento, em 2020 e 2021, ainda é, muito espera que ele contribui a fazer o desenvolvimento socioeconômico. É importante, mas é que o governo executivo define, diria, que prioridade será, para o desenvolvimento socioeconômico e econômico. O governo executivo não vai estar, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser. Fidelis Leite Magalhães, lor oitavo governo constitucional nianarang, apela para o povo tomacato contribui, rodejadia timor-leste, nia reputação, nia mundo. Avaliação nhe halo cada atinam, mas o resultado nebefosai ona, tuir avaliação nebe cooperação e desenvolvimento econômico halo ona, e atinam cotug. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen. Economista Timoruan, João Mariano Saldanha Hateteng, Timor-Leste, no fundo, metade circula para estrangeiro. João Mariano Saldanha Hatolia Hirakne, o ano que participa do programa Grande Entrevista e do Estúdio 2GMN, na semana. João Mariano explica que Timor-Leste, no fundo, metade circula para estrangeiro, e que Timor-Leste depende da importação. Mas o economista Timoruan, Timor-Leste, o Teatro Labelle de Peneba e Han Husirailiur, o governo precisa investir em área importante em Hanistan, agricultura, turismo, no selo que tem, onde beletrava osam, labelesaiba estrangeiro. O governo liu a sininha política, fobe, fundo Covid, injeta osam balutama e a economia nia. Se la sala, hau, si, fulam, fulam, junho, machnega, junho, julho, idem, mas cê lo fulam, rua da lida, osam quase 89 milhões. Estou com o valor nuluresim, mas tamo iha economia railara. Se itini economia, tamitini economia, dependente vai importação, macbara, osane, para se metade, nesane, halai saiba liu, tamba, iha consumsi, sa saemaisu liu. Iha periúdo pandemia Covid-19, goberno timor-leste, mosliu justi centro logístico nacional, soça fós hotonellada rihuntolu nuluresim, húsi Vietnam, o orçamento tokon sanuluresim lima, hude assegura estoque fós. Surto Covid-19, nebesai mundial, fo impacto negativo macaz, bai economia railara. Turdados nebe hatudu, húsi banco central timor-leste hatudu kata, percentazen roda economia timor-leste, tumba por cento nem, afeta rúsi pandemia Covid-19, hão a atividade econômica railara amparado total. Equipa cobertura, Xiamen. Formando a agricultura e a Israel, exize governo, buca solução imediata, roda fila amai Timor. Porta-voz Akun Machado, hatua exigência nele, rúsi vide, nebemak jiamen, acessu, e a loronça no sinhito fulanê. Pandemia Covid-19, e a terra santa Israel, continua a larga, no loron resiste no mornabe-ash, não formando o timor-leste na saúde, e a situação ameaçada. Também exige para o governo, buca solução imediata, liliu prepara avião, roda e acessa laicira rocifate em nebá. O suba oitavo governo constitucional, liliu para o Ministério Negócio Estrangeiro e Cooperação, atufu de decisão rocifere, tamba, alo analisaba a minha preocupação, quase fulano ida, se eu quero resultado positivo. a situação real, e a terra santa, pandemia Covid-19, o volume nebê bota, cada loron aumenta para beber, infelizmente, e a condição clima nebê manas, vai ir a sedota maia, clima nebê mali. Ato clarifica, para o governo timor-leste, kata, e a colega estudante, idemac, desconfia, retangona Covid-19. Ainda não, a minha fatia exige, o Ministério Competente, a to facilita, o povo isente, fila do Timor-Leste. A minha relata, o governo timor-leste, quando vai pagamento, vou ou flay, a minha orçamento, nebê apropriado, carico, o orçamento nebê é suficiente, o governo timor-leste, ele aumenta, tanto, o júri nebê aqui. Além de nebê estudante, ser nebê, exige para o governo timor-leste, a tobelia é direito, para o subsídio Covid-19, a nessa moça, estudante, nebê cidadão, Timor-leste, e a nação Selog. Nação Timor-leste, retamona subsídio, retamotona subsídio, sou único, estudante, sira e a israel, na clareta. Hoje, a minha declaração, para o governo, para o ministério competente, kata, no dar estudante, mas a minha filha, e a minha filha, 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 e a minha filha, a minha filha, para o subsídio Covid-19. Enquanto a estudante, Timor-leste, desloca para Israel, e retina a revolução na ciência, lhe russa o Ministério da Agricultura, na política, Ministério União, ato foi conhecimento, para a joventude, e se era, quando a doença, moderniza a agricultura, com a agricultura avançada. Fátima Pereira, GEMEN. Governo, se retiva o VU Comercial, onde facilita Timor-Ruã, Sira e Arrayliur, filha mais Timor-Leste. Relacionado ao Timor-Ruã, nebe horas ne, e a ela Arrayliur, a soro dificuldade, ato filha mais Timor, não mostro o VU Comercial, nebe laia, tamo impacto, se restrição Sira, nebe nação roto, e a mundo, inclui Timor-Leste, impõe, onde evita a propagação Covid-19. Também, e a tempo basic, o governo Timor-Leste, se discute o de lo que fale VU Comercial entre a nação CELUC. Ministra de Negócios Estrangeiros na cooperação, Adalisa Magno, Atolia Hirakne, afundendo a um Conselho-Ministro, Quartane. Ami, agora, tenta ela, para ato reativa, avião comercial, fulanguida da lida, mas bem, se ela não tem uma proposta, por exemplo, se ela não tem uma Europa, se consegue, vale o Lisboa, mas o governo facilita. Agora, a Bocahela tenta, se bela, ralo, reativa, se ele fala, avião comercial, fulanguida da lida, e ela, ministério, transporte, organizada, se é possível, então, não é para o Brasil, facilita, se ela, ela, mas o pessoal, e ela, ela, caira, está, ela, Bela, Mãe, fila. Quando a estudante, Timoruan, Sira, não é horas, não é a Israel, não, a Bela, fila, Timor, governante, Neteten, governo, Cebuca, meus, atu, Lori, fila, Sira, e a tempo, Bessi. Ami, trata, se, Se o avião é o Euro-Atlântico, então há possibilidade de acomodar os aviões. Então, eu busco a aprovação do orçamento. Se o avião é o Euro-Atlântico, então eu busco o selo. Enquanto o avião é o Timor-Leste, mas o único avião é que se aluga o Programa Alimentar Mundial para as agendas cooperativas em Sira, em Sira-Niaknar e o Timor-Leste. Tira a informação que o Programa Alimentar Mundial contrato de avião refere todo o ano de outubro, não se estende para o orçamento da IA. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, ZMN. O Tribunal aplica a pena multa para o governo na Insanulo Resenlima com a Aliança Universitária Timor-Leste. O Tribunal Distrital de Ilí, que o processo sumário segunda semana, aplica a pena multa para o governo na Insanulo Resenlima, que a Aliança Universitária Timor-Leste cumpre as regras de manifestação de decisão do processo sumário que declara o juiz singular Maria Solana Cátac, fazendo demonstração para a Autoridade de Segurança autorizada e a Recinto Universidade Nacional Nian e a Aliança Universitária Timor-Leste. O edificio Ministerio Ensino Superior Ciência no Cultura Nian. Advogado privado marido da Silva Tete, o anjero necliante será la concorda ou decisão do processo sumário, parte defesa se recorre caso ne, para o Tribunal Recurso. O procedimento legal, o procedimento legal, se enquanto estudantes iranem, se determina o recinto IONTL-Nian, se les acontece, como circunstancias, como estudantes iranem, como ministros ensino superior, la resposta, e ao mesmo tempo, primeiro, segundo, se iranem falar, e o Parlamento Nacional. Onde tenemos la reta en respuesta, o idanemaka nesan, o emoção, então, se ira cese uzi, fatin nebeke determina, então, maija ensino superior nian. O idanemaka tuir lei, nenene deankatak, ne, sira contra lei código penal, idanembeke punido, iha 244, o bolo deankatak, desobediencia. Idanemaka, ministro público, acusa ba, haneklente. Decisão tribunal distrital, ian, iha processo sumário, ne, decide aplica pena, multa, cada argüedo ida, selo multa, bat tribunal, cada loron, dolar ida, durante loron, hat nulu, resen lima. Ministro público acusa, argüedo sira, rocrime, desobediencia, nebe previsto, e artigo, atos truahatnulu, resenhat, código penal, timor-leste. Processo sumário, ne, preside, russi, juíza singular, Maria Solana, ministro público, representa, russi, procurador, Ricardo Godino, argüedo sira, reatam assistência legal, russi, advogado privado, na Indrua. Quereno dos Santos, Jacinto Fuka, Ziamen. Tribunal condena Zeri Gabes Bunau, ropena prisão, Tina Sanulo, ba crime, tráfico, droga. Tribunal distrital dele, quinta semana, ramona sentença, Tina Sanulo, ba cidadão filipina, Zeri Gabes Bunau, tuir juíza, Zulmira da Silva, auxiliadora, e a facto provado, duni, banheira, Zeri Haruka, casal, timoruan, lori, máquina, printer, nebena conu, rodoca, rototal, musan, rejum, atos, Walu, rito nulo, resenhat, e atinan, rihunruasan nulo, resensia, nebeikusmai, autoridade polícia indonesia, prende, e a fronteira, motain, atambua. Advogado privado, Domingos Pinto, ateten, parte defesa, la concorda o decisão, ne, no sejalo recurso, batribunal, nebe asliu, oditeto, decisão tribunal, primeira instancia. Claro, durante, ne, tos, atengatak, lai, aprovas, nebe, que é suficiente, atubele, condena, arugiru, dite, paru, katak, baloa, resultadun, nebe, maka, usi, misteri publiku, hetang, lausse, resultadun, lausse, temi, katak, jir, amia, klient, katak, jir, gabes, bunang, ne, maka, denarang, ia, resultadun, neba, it, la, ia, naran, timor, les, teka, resultadun, nasa, timor, oke, tambe, ne, pati defesa, la, la, satisfeita, desi, jang, ne, i, posibilidade, de, a, dia, atu, halor, recursos, a, sor, desi, jang, ne, atu, ne, atu, atu, ministero, publico, acusa, cidadão, filipina, ne, o, crime, tráfico, no, atividade, ilícita, previsto, artigo, reto, lei, conaba, combate, tráfico, no, consumo, ilícito, ba, droga, no, artigo, atu, sida, walo, nulo, resenualu, conaba, asociación, criminosa, código penal, timornian, decisão, ikus, bacazo, drogane, tribunal, absolve, argüido, zeri, gabes, burnau, o, si, crime, asociación, criminosa, tambe, considera, la, aprovas, nebe, suficiente, atu, condenamos argüido, o crime, né, no, condena argüido, o crime, tráfico, no, atividade ilícita, inclui, selo, custo, judiciário, dolar, lima, nulo, e, a, zenda, leitura, sentença, nem, ministério, público, representa, o, procurador, Luiz Hernánio Rangel, no, argüido, retan, assistência, legal, o, advogado, privado, na, Androa, querino dos Santos, Ziamen. Durante a história, emergência, serviço alfândega, prende tomanas, contentor, Lima. E a período, está de emergência, serviço alfândega, Timor-Leste, prende tomanas, contentor, Lima, nebe importa, rucinação, Singapura. Serviço alfândega, prende evidência, né, e a porto dele, tamba identifica, falsifica, documento, importação. Contentor, hiracne, mos, parte alfândega, se assegura, ela, e a porto dele, rodehalo verificação, no, nebele, haruka, para o Ministério Público, rode processo a ter justiça. Número voto, mas, nessa, até pode ser, até nem tua, né, tua manas, acaba, número voto, e, contai, na lima, mas, agora, é, é, processo, lau, ela, processo, lau, ela, e, esse, parte alfândega, lau, ela, é, processo, para, o, xa, tuba, é, processo, lau, e, depois, processo, crime, claro, o Ministério Público, a lau, ela, que, na arida, né, nebele, en lau, ela, tá, espera, cata, ia, tempo, para, kita, bele, concluyan o, né, tanto, si, parte alfândega, niyan, homo, o, de, Ministério Público, niyan, para, unele, bele, maripa, ripma, né, conden, tor, lima, no, emak, amam, maine, si, si, harukamai, li, si, ve, compenye, idama, simu, compenye, ne, mag, importe, lo simu, ne, mag, importe, maybe, bain, hira, quando, ame, confirmah, compenye, compenye, dideklarar, ni, la, la, hal, importe, saum, seset, mercadorias, ne, enta, mabes, kene, hal, deklaras, saum, mercadorias, ne, a favor, bai, stado, mi, tambi, tanirai, ne, la, o, sasane, emidia, conforme, mai, hatama, mai, conforme, ne, carac, i, te, e, importador, importador, quando, declara, na, deklarana, deklarana, la, la, importe, sasane, a favor, stado, eh, tabela, considera, den, sasane, tak, bortu, an, na, in, la, dambro, da, Além, dekontentor, lima, alfandegue, mos, prende, cigarro, tinta, no, sasanselo, o, quantidade, dekik, ne, be, em, importa, li, russi, porto, dekli, lima, diretor, alfandegue, mos, informa, russi, fulanzanero, itofun, augusto, li, bar, alfandegue, hatama, receita, bastado, romontante, besiktok, con, hatnulu. A, receitas, ame, russi, porto, aeroporto, fronteira, sira. Ne, sira, ne, tamoto, quando ve, ita, qual, con, nababe, imposto, ne, sira, aplica, coima, sira, sira, selo, taxas adicionais, penalidades, sira, ne, ho, sira, selo, taxa normal, tamoto, ne, inclui, tine, taxa importação, taxa sobrevendas, taxa, imposto seletivo, consumo, penalidades, sira, selo, ne, relação, taxas, alfandegue, José António Abílio Fátima Rateten, receitas, sira, alfandegue, bacofrestado, tinangue, menos, liu, compara, rotina, niracleobá. Tamba, impactos, surto, covid-19, i, ne, nação importador, sira, lo, lo, o, devido a transmissão, pandemia, coronavírus. Gasparinha Souza, Lamberto da Silva, de Amén. PNTL identifica grupo organizado nebetenta choque avião e aeroporto Nicolau Lobato. Comandante-geral PNTL, comissário Faustino da Costa Bajoronês, sira, quinta-semana, na fã em halão encontro com o presidente da república, e a Bairu Pitea Dili. Faustino da Costa Hateten, em masira nebetenta ato choque avião e aeroporto internacional Nicolau Lobato, com o Rodili, mas húsi grupo organizado, arte ritual, ida, e a município de Armera, nebemak força segurança halona capturação, o disubmeteba primeiro interrogatorio iha tribunal. processos heila, halona identificação, boane responsável seira, em masira nebe organiza ne, tamba, eita, nota gata, em masira neba submetem boi a grupo, e da ne, ne sai la normal roto. Então, eita detém, 41 pessoas, submetem laba pro processo, nebe si ta retu e lei, é, número 5, 2017 necari, arte pratica, arte rituais, e da nebe, bele diangkatak, ne ilegal, no prosesulah, e lá, makita, e, halô capturação, ba, se negrupo, nebe organiza, e da ne. Entretanto, caju sida da unida, lori motor, soque avião ne, acontece, e a lorong sanresingito, fulangutubrutinang, rio da sanresingia, e aeroporto internacional, de Clolobato, dili, Napoleão Xavier, aniceto leite, GMN. Caso incêndio, e a Bebonuk, submetem o nabar processo, investigação. Lhe rirak ne, atorúsi portavoz Penteli, superintendente, chef Arnaldo Aroso, ba, jornalistas, sire, li, si, conferência, imprensa, e a quartel, geral, Penteli, ca, colidili, segunda, ne. Incêndio, ne, acontece, domingo, ne, e, comoro. Ba, hira, incêndio, ne, acontece, polícia, esquadra, comoro, toqueira, se, afatem, acontecimento, ou, de, alo, identificação. Polícia, secção, investigação, tun, onajetereno, rodiloque, processo, investigação, rodibelatene, motivo, si, caso, referê. Oras, de, dao, que, no processo, Penteli, o, si, parte, investigação, alau, ela, processo, investigação, rodilatene, e, saíram, a, saíram, a, moço, inova, e, examinação, e, atubilatene, liu, causa, incêndio, a, han, i, po, i, han, tam, lecidari, ka, conseletka, emasunuka, ou, anima, kalori, a, hi, mai, hangmane, ne, orsadauk, e, ela, processo, invisão, nela. Entretanto, con, abasasanebe, mag, ahi, han, portavoz, nela, menciona, tam, pa, polícia, investigação, se, resiste, ela. Napoleão Xavier, zvelda, costa, zi, amen. Ocnu, peniteli, nebetiru, kanex, redau, inhatibar, submeten, onaba, processo, investigação. Lejirak, ne, ato, húsi, portavoz, peniteli, superintendente, cefi, Arnaldo Aroso, mas, jornalista, sira, segunda, ne, de húsi, conferência, ba, imprensa, iha, quartel, geral, peniteli, kai, koli, dili. Arnaldo Aroso, ateten, caso, tiru, ne, acontece, vangira, ok, num, peniteli, húsi, ermera, atuliu, ba, serviço, fatin, iha, quartel, pentele, likisa, mabé, vangirato, iha, tibar, haré, grupo, pesate, no, iks, iha, estrada, leten, no, iha, estrada, craig, tudamalu, no, ok, nun, policia, tun, ha, calma, sito, sonda, mabé, la, aconsegue, tamba, ema, bar, cleo, la, cleo, red, membro, policia, entolo, húsi, ermera, mostotan, iha, fatin, akontesmentu, húdi, neutraliza sitosan, mai, behetan, valituda, húsi, zoven sirane, tamba, ne, ok, num, zes, hakarak, defendian, húdi, húdi, húsi, kilat, húdi, tirukona, los, sida, da, ngida. Nih, húsi, pentele, xa, netasford, xa, netba, lau, setreviso, dresan, tam, dresan, e, kánek, hétan, ttuda, hétan, ttuda, hétan, ttuda, nem, hétan, kánek, hétan, amyasa, susi, ve, húsi, párpártiruane, antau, niha, nihalo, autu, de, defesa, bañean, húdi, ne, maka, niha, hasai, hasai, duni, tiruk balaida, mai, ve, miembrusne, lau, xa, xa, pra, atu, 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 tirumate, mai, somente, net, niha, niha, atu, atu, defesa, bañean, tam, niha, mos, setan, amyasa, susi, pár, tiruane. Entretanto, e, a caso, nem, resulta, uma, comunidade, nihan, ruarajun, para, bola, ida, inclui, motorizada, ida. Napoleão Xavier, Zuviel, na costa Ziamen. Ator, nebe, falungan, hotais, ia, santuario, ramelau, husu, desculpa, bañe, igreza, católica. Afoen, polícia, investigação, criminal, pesic, alo, identificação, autor, nebe, haçai, imajen, falungan, hotais, ia, santuario, ramelau, segunda, lorocraik, hakat, baresidencia, arcebispo, metropolitana, dili, hodi, husu, desculpa. e, ohimio dia, hausimu, vilafal, telefona, idah, husu, parte, responsável, ninian, atu, decataxira, hetanona, autor, siranebe, ba, halo, atus, siranebe, ladun, sarani, ninian, ia, ramelau, liu, liu, hodi, falu, amete, imbarra, sai, foto, hirak, nebe, hanes, sanfu, indadau, fosai, ia, fina, liu, bane, e, ohim, husu, direcção, psikninian, maka, acompanha, mas haemutu coitanea, joven na entolo, haemutu coonoz, famille, e siramai, primeiro, siramai, � husu, despulpa, ba, atus, nebe, sira haloteona. E, aduni, em nome, da itanea, jovem, hirak, net Experience, ora, e, einaba, sirkak disculpa, imbra, suspended in through, medan hiting, Obrigada por assistir. Então, de repente reconhecer que eu não me desculpe, eu não me desculpe para eu atos, atitudes, comportamentos, não me desculpe, eu não me desculpe. Arcebispo apela Basarani Hotu e Timor-Larantoma, eu me desculpe a visita fatim sagrado e fatim turismo religioso tem que baixar intenção e atuação de Deusão Obama-Romac, não me desculpe, não perdão, não me desculpe. Então, de repente reconhecer que eu não desculpe, eu não desculpe. Eu estou com o suspeito com o caso refere, submeteu ano em processo de investigação. A vítima é tentada e a parte do linfato que não dá para o tratamento do Hospital Nacional Guido Baladares. Entretanto, suspeito um erro inicial de EMI no vítima era Linjie, Napoleão Xavier, Aniceto Leite, Giemen. Desconfie a rala de violação sexual, PNTL captura suspeito na Enrat. O Tribunal AL-AHDG-ALJS submete a ONU para o processo de investigação no CDT durante horas rito nulo recém-rua e a polícia submete o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrital dele. Suspeito siranei captura a área Campo Umbaro, Comoro. Além de não, a polícia continua a bucatuir suspeito na Enrua Seluc, tamba caso violação não desconfia e envolve suspeito nem não. Napoleão Xavier, Dilma Suzete, Giemen. Penitele captura-se membro PSAT na Comunidade de Balog, não é que haka fronteira ou ilegal. E agora, se não resenha, não é que se não resenha, não é que se não resenha, fulang-ne, Polícia Nacional Timor-Leste, município e Gobenaro, na Unidade de Patrulhamento Fronteira captura-se cidadão na Envalo, não é que composta-se membro PSAT ou cidadão vai bem, não é que tamo mais raibaran, não é que se dão ilegal. Cidadão Sernê capura vai ingirar agente de segurança-se ala o patrulhamento e a linha fronteira Mutaain. Ema Sernê submete queda-sona para a quarentena, Moloch submete para o processo de investigação. Comandante PNTL município e Gobenaro, Superintendente-sefe Octavio Araújo Bucar, informa que está um encontro ao Conselho de Segurança Município e ao Quartel-Geral PNTL Caicoldili. Neste momento, for cidadão, hoje a capturação esará na nele. Vamos ver a Unidade de Patrulhamento Arrona, tomorrow nós estamos ver mais também. Estamos ver a comunicação da comunidade, a informação da comunidade. Por favor, vamos ver a polícia lá e se caos, agora temos a garantia. Nós temos a informação, a criação e a ida, e a espada não é limpa. Nós estamos na coordenação, a orientação do Comando do Município de Goibnaro, nós estamos na coordenação da equipe de saúde, e nós estamos em garantir a garantia muito tempo. Todas horas, Forças de Segurança do Município de Goibnaro continua a manter alerta onde controla o movimento ilegal e a fronteira, onde prevê a transmissão surto do Covid-19. O governo se coopera com o PSAT, onde evita o movimento ilegal e a fronteira. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do governo e do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro e do município de Goibnaro e do município de Goibnaro, Atronébila assegura o povo timor-leste, o si Covid-19. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro e 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 do município de Goibnaro. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro e do município de Goibnaro e do município de Goibnaro. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro e do município de Goibnaro. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro, para detectar se é factura uma galã, que é tudo, e aí tinha uma boa contribuição, ou se parte indonesiana é uma boa contribuição. Então, se lá se tem, nós indonesianos é uma boa, também há muitos factos, e quando retam, naturalmente, se toma medidas. O governo Koleli Hirakneha foi informado ao serviço do município de Goibnaro e 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 do município de Goibnaro. Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Russo-Ministério Interior, a Tudeteta pessoal nebe facilita a cidadão tamasai ilegal e a fronteira. O maior-general Renan Timur declara, mas que situação relarão lá o raciocín, mas bem-vindo a parte que continua a preocupar o cidadão Sira, nebe continua a tamasai ilegal e a fronteira. E o âmbito COVID-19, nebe continua a resistir na nação selo, nele o nação vizinho timor-leste nhanesã, indonesia. Também, líder máximo, instituição FFDTL ne considera, bem-vindo a cidadão Sira, bele saiba nação vizinho rodíaco, no fila-mai, mas que foi um bele deteta, nehatu dukata, pessoal balu, mas que facilita a cidadão Sira, tamaba emanação, liliu, arte marcial Sira, nebe barra saia sinto, e a indonesia. Nunele, russo, bago varno, e do Ministério Interior, atoriente peniteli, rode bele deteta, pessoal, hirac, nebe facilita, ahalokne, rode fote e medida forte, para o pessoal Sira, nele. Lera, atu, nepreocupação, neha, foi informa a situação relarão, no serviço FFDTL ne, para o Presidente da República, quarta semana, ne. Hac, at fronteira, ne, ilegal, na barra. Por exemplo, foi na dada, que tem 300, o liu, ne, ne. Ahorita a questão, se é que facilita ser, ne. 300, ne, se é, ne, é marrom facilita, mas se é, bela, atravessa, sim, e tem segurança deteta, não, não, se é, a surma, o comandante é geral polícia, e o ministro, o vice-ministro interior, atu, explica a situação, e, ne, e, ne, e, ne, é problema, ne. Tama, sai, ne, tama, la captura, tama, tama, la deteta, e, entao, la deteta, cala, toma, ne, se é, se é, é marroma facilita. Por exemplo, o lu, funo, moça, ne, sané, anima, to, vila, a minemalo, sai, careta, lá, ton, sai, vila, lá, porque, mataná, sai, da, emma, 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 para acompanhar, nia, nem, ma, anu, enkataka, siramaine, tam, sir, com, deteta, tam, sir, cumprir, sirnian, objetivo, sirnian, a cargane, e, sir, ne, be, kban, el, as, babo, tsel, kubá, has, sirnian, be, sai, fitan, 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 e, konabide, ne, ha, a cargama, a cargama, ita, no da nação, ita, soberano, ita, cidadão, timor, betama, sa, ita, mas, sir, a cargama, jura, falha, e, a nação, ciluco, ita, 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 velhau, ita, 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 ma, ita, ita, o verno, medida, medida, conabide, ita, ita, i, a, bandeira, ita, indonesia, ne, goberno, tem, sir, tem, correntena, bode, la, velhau, ane, sena, fati, lerenantimura, crescenta, goberno, mostra, bele, husi, det, sida, da, sir, ne, be, regra, si, a, fronteira, o, de, facilita, det, fat, in, quarentena, no, ha, han, basi, da, da, sida, ne, betama sa, ilegal, ne, mai, betenki, fo, sanção, roma, ba, em, sir, ne, no, nela, bele, repete, tan, sir, ne, ha, haloc, ne, Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Veteranos, ruso, governo, ato, ferreste, fat, in, kem, fenex, ca, coli, rode, haricede, conselho, veteranos. Veteran, antun da, costa, silva, ter, mawbulak, halou, encontro, o primeiro-ministro, Tauru Matangroak, rode, russo, governo, ato, haricede, conselho, veteranos, e a, campeona, x, ca, coli. Veterano, antun da, costa, silva, ter, mawbulak, prefere, fat, em, campeona, x, ca, coli, tamba, fat, in, histórico, no, e, tempolo, calo, manifestação, e, fat, ne, rode, contra, indonésia. Veterano, narrador, tancerne a parte, alakoyato contra a lei, tamba, ne, russo, presidente, tribunal, Deolindo dos Santos, precisa reconhecer veterano Sira. Ame laia, buet, lia selu, so, por causa, fat, in, ca, coli, banine, ade, ne, ma, cam, espoem, ba, sua, excelencia, atu, mudar, stado, la, le, submeta, le, 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 ame, veterano, i, ame, cari, le, ame, veterano, ame, arie, instituição, hotu, ma, le, atu, tane, veterano, adia, veterano, hatu, habu, espo, ha, moris, veterano, le, 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 para, atu, ame, condena, ame, veterano, ne, mai, comandante, enchefe, ca, dala, sanana, guzmão, vice-chefe, mai, si, ta, ur, matan, hua, veterano, ma, si, da, mai, xe, ne, suratida, mai, ne, comprimado, ne, los, mai, ucbè, comandante, enchefe, sanana, mai, ucbè, doutor, madi, alcatiri, ne, confundador, tam, vai, da, ame, ase, ter, ne, bele, procedimento, legais, oi, 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 si, a, be, promete, oi, 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 ame, 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 Não tem dificuldade. Mas se comunicar-lhe contra-lhe, a mim é contra e a mim é contra. E a mim é intelectual, para a debata-lhe. Veterano vai ficar aqui, fati nebane, vai ficar aqui dentro. Também não tem a gente. E aí não tem a manifestação, mas a gente não tem a indonesia. Também não tem a história. Fati na história, depende da história. Veterano depende da minha origem. Antes, no primeiro-ministro, Doutor Matangroa que decidiu na fato em Artemores para o Conselho Combatente da Libertação Nacional ou de Harisir na sede. Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, de Emen. Desconfia Timorã em Ida e a Israel positivo Covid-19. Rússia Timorã em Ida e a Israel positivo Covid-19. Nodadaungne ijolahela iha nyehelafatin. Maskenune informasongne BGME ni asesudireta husi Timorã nekatek, nini akondisong komeca diakuituan, maske seinfrenta mehar no sedauk belesai husi nyehelafatin. Hahu loran sanulresing balu fulangne formadu hidakne hetangon nakarta husi guvernu Israel atu ide-idek ijolah sirnean hodi prevene transmisong Covid-19. Enkwanto formadu naing hatunresing idaseluk nebefoin dalais hamut tukosuspetune Bajeru Jaleng seihalotes tehotu iha tempubadak. Ministra Negói Stranjero na cooperação Adaljija Magno Hateten nini aparte simona informasong koneba formadu hidakne nia perkupasang. Adaljija Dehan koneba tempu ba formasong termina ona mabib vijamate tangne guvernus e esforço atu belori fila Timorãn hidakne iha tempubadak. Sirha konek konek karta maya me koko para tu fasilita sirha fila sebele para tu fasilita sirha atu mayana. Ami funhetan sernia pedido ne iha se lorotu lu liubah. Portanto ami otentahela tamba ami mostratahela husi cidadahu sirai selu. Ami hetang husi pedido sernia konek retok solusang winsa. Hahu Fulanjunho tinang rimrua saunresin siya Timorãn hamuto kitu nuluresin tuir formação koneba agricultura avançado iha Israel. Treinamento ne facilita o si ministero agricultura no pescas mas kenu ne treinamento ne termina ona iha Fulanjulho tinang ne. Equipa cobertura, Xiemen. Centro Saúde Formosa 2 resista moras ispa, besi kreun sanuluresin. Assunto ne ratou-ru si chefe Centro Saúde Formosa 2, Dulce Tilman, iha niak narfate in terça semanane. Dulce Tilman Hateteng, tuir dados uzi Centro Saúde Formosa 2, hau huzi Fulanjaneiro, to iha Fulanagusto tinang rimrua nulo, moras nebe mak rezista as iha Centro Saúde Formosa 2, mak moras ispa. Tuir Dulce Tilman, moras refere afeta liu balabarik o idade tinang lima maikraik, incluimos hoema bot. Dulce afirma, labarik nebe afeta moras dengue no diareya, baixa e centro refere, ho condição nebe kamang, mai be, ma paciente nebe mak ho condição grave, transfere ba hospital nacional Guido Valadares. Mai be Dulce esclarece, ho si moras ispa nebe as iha Centro Saúde refere, mai be la iha paciente idam mak la convida. Causa ho si moras ispa, ita ha tene agora tempo bai loro, ita nia clima mos raimana, sraira humbara, entao bode serne afeta ba, ne, anesang mos moras diareya, ita tene moras diareya afeta liu balabarik, siranebe 5 anos maikraik, tambi ita tene ho si mudança climático, depoiz de udang, depoiz agorra tamo falibar iha tempo bai loro, entao, ita nia comunidade sra ladun, cuidadu sra nia uang, entao bela, etang moras diareya, nomos moras dengue, moras dengue mas afeta liu balabarik, a maioria labarik sirane, idade 5 anos maikraik. a maioria usi moras serne be ohinghautemi, niliba moras dengue, ne, labarik sirane, hetang baixa hene, no moras diareya, sra baixa hene, mai be sra baixa hene, ho condi saun idane be kamang, idane be condi saun grave, ami refere ba hospital nasional. Chefe centro saudi ne informa, ato prevene moras irakne, tenke halotuiru moto saudi nian katak, saudi ietine limangrasik, tambi ne uhusuba comunidade, ato cuidado idakne an, rodinune be le prevene an, ho si moras rotu. Tu ir dados e estatística, ho si centro saudi formosa 2, moras nebemak resista as, ho si fulan zaneiro, tofulan augusto, tinangnemak, moras diareya, besi karihuntolo, moras kulit rihunrua resing, acidente de tráfego, atos idarese, pneumonia, atos hatresing, inclui dengue ualunulu resing. Enquanto estocai moro, nebemak iacentro saudi refere, suficienti rodeatende comunidade. FZ Nyebabo, Lamberto da Silva, GMN. Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, se for bolsa estudo, ba família kibitlaik nyoan. Presidente, conselho de administração, Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, atual ministro, ensino superior, ciência e cultura, longuinhos do Santos Hatete, bolsa estudo, nebemak iacentro, ba família kibitlaik nyoan sirane, la ostete universidade público, maibibamos universidade privada o sirane, nebemak iacredita ona. Tama governo hakarakfou a prioridade, ba família kibitlaik nyoan rotu, ato acesso ba educação, unível nebemak iacentro. Bolsa estudo, leliu uxin ministerio, ensino superior, sensional e cultura, nebemak iacentro, atribuye leliu bolsa kibitlaik, nebemak iacentro, ba bolsa kibitlaik nyoan, leliu ba universidade hotu hotu. Universidade nebemak iacredita, hamutu xanul, rexingualu, tanto público, namas privada. Portanto, enkwando iacentro kibitlaik nyo, iacentro atribuye hotu ba universidade hotu hotu. Laos deit, universidade público, maibé, universidade privada mos. Longuinho se informa, além de for bolsa estudo ba kibitlaik nyo ansira, ebde serra mos, se for bolsa estudo ba manorim nai sira, atubela saitan serneabilidade no conhecimento iar educação. E tamo atribuye bolsa ida neba a universidade privada sira, leliu ba docentes sira, ba universidade privada, nebemak iacentro atubela a serneabilidade, atubela a serneabilidade nyo nivel académica. E tamo atribuye kata ka kwanu atu hanurin, kandidato ba licenciatura tenge ema maestrado. Nei recurso mai usi maestrado antau, hanungi dan ema ka ministerio instituto superior de kultura, atubela a sae grau académica e da ne, leliu ba instituto superior privada sira, docentes sira, atubela a sae nivel académica prioridade para sira. Antes nilongius de Claraona se facilita a familia que bit like sireneuan, hanungi katu sira e singa atu a sesu ba universidade ruha makhanesang, Universidade Nacional Timor-Lorosai no Instituto Politécnico Betano. Zeny Fernandes, Joannico Pinto, GMN. Ita bota sira acompanhante on informações importantes o semane dene, hanungi ko ekipa nebe servis ba produzaan programen dene, deseza bom domingo bota sira. Adeus. Adeus.